Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aqui de Starfield No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os grupos, os principais grupos né Ou chamada, ele é facciones do jogo né Grupos maiores que você tem uma quest grande por parte deles São quests secundárias, mas que as vezes elas são tão boas ou tão ali complexas de certa forma que é a quest principal né Vamos falar sobre isso aqui tirando todas as suas dúvidas tá E eu vou falar aqui né, de quais as melhores, vou colocando em ordem da pior para melhor no meu ponto de vista tá, isso pode mudar E também vou falando das recompensas finais caso você queira focar em uma dependendo da recompensa específica delas tá Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vambora para o vídeo Então essas quests de grupos né, que a gente tem, são 5 no total né A gente tem a Freestar Collective, a gente tem a UC, a gente tem a Constelação que é a quest principal A gente tem a Indústrias Reilding e a gente tem a Frota Escarlate né, Crimson Fleet que é a quest dos piratas São 5 no total tá, então você pode fazer essas 5 aí e elas dão certas recompensas para o jogador Você pode fazer todas elas tá, você não fica limitado, ah se fizer uma você perde outra Não, você pode fazer todas, até mesmo ali por exemplo como a Freestar e a UC que são opostas né Tecnicamente elas brigam entre si, não há nenhum problema de você fazer uma e depois fazer outra Não vai gerar um conflito tá nessas quests, então pode ficar tranquilo E todas essas quests conforme você vai progredindo, ela vai te dando algumas recompensas E no final você geralmente tem a recompensa máxima tá, que você ganha de algumas delas Então vamos falar aqui da primeira, a Constelação Embora eu falei que eu vou colocar né, do pior pro melhor A Constelação eu vou deixar ela separada pelo fato de que ela é a quest principal Sim, a história dela é bem bacana, demora a engatar, na metade dela pra frente ela começa a ficar realmente muito interessante E você vai explicando coisas e você vai ficando bem imersivo nela, eu curti bastante essa quest principal tá E você, além de diversas recompensas né, você ganha coisas que são de progressão do seu personagem ali pra história Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas é interessante você fazer ela Ou pelo menos fazer ali até você ficar um pouco avançado E você descobrir ali algumas coisas que você pode colocar no seu personagem tá Mas é uma quest bem bacana e ela aí né, é importante pra história Claro porque ela é a quest principal e é onde você vai pegar a maioria dos seus companions fixos aí Conforme você vai progredindo nela tá Vamos aqui para a última que eu achei a piorzinha do meu ponto de vista em relação à história Que é a UC né, United Colonies Essa daqui é um grupo meio militarizadozão e tal né E pra você se juntar a eles, você vai apenas pra Atlântida né Lá em Alpha Centauri, que é a primeira cidade que você vai visitar no jogo E você vai falar ali com o rapaz que tá ali na recepção Muito possivelmente você vai passar por aqui fazendo a quest principal Então você talvez já tenha até ativo aí né, a UC Então vai aparecer ali pra você poder participar e você vai se juntar Você vai ter que fazer um teste né, que você vai ter que pilotar umas naves lá E o legal disso aqui é que antes de você fazer o teste você vai ter acesso tipo a um hall, um museu Que vai contar toda a linha de história do jogo Então você vai saber tudo o que aconteceu né, do homem indo pro espaço e tal né Até chegar os momentos atuais do jogo, as guerras, os conflitos que aconteceram dentro do jogo Isso é uma coisa bem bacana né, que você pode aprender total sobre a história do jogo De uma forma bem interessante, bem completa Aí né, e aí você vai entrar na UC, onde você vai ter uma quest toda focada ali no... Em criaturas alienígenas de outro planeta né, uma mistura com ciência e tal Eu achei a quest bacaninha né, pro final ela tem um pequeno chamatriz ali Mas não é uma história muito interessante do meu ponto de vista tá Mas é por isso que eu deixei ela aqui em último Entretanto, recompensa, vamos falar da recompensa dessa quest Se você não quiser saber, aí embaixo tá a marcação, pula pra próxima tá Mas a recompensa dessa quest, eu acho ela muito boa Isso porque ao terminar, você vai poder ir na área imobiliária né Ele vai te dar uma outra questzinha pra você falar com a pessoa da imobiliária ali E você indo com a imobiliária, falando com a pessoa da imobiliária da cidade Você vai ganhar uma casa aí, concluindo essa quest E guys, eu já testei quase todas as casas do jogo E eu arrisco a dizer que essa daqui é uma das melhores tá, no top 3 casas ali Ela é bem espaçosa, dá pra você colocar bastante coisinha Eu acho que ela perde ali pra aquela casa que você ganha né Você começa o jogo devendo, se você escolher aquele trato Mas essa casa aqui é muito bonita, ela é bem luxuosa né E você tem uma varanda que você consegue ver tipo a cidade inteira Você consegue ver a sua nave Eu achei muito da hora essa casa aqui Eu vou imobiliar ela E ela é legal Então é uma boa recompensa né Claro que você ganha dinheiro, você ganha outras coisas fazendo essas quests principais Mas a grande recompensa é essa né E contra a partida da história não ser tão boa, você tem essa recompensa Nós temos ali a Collective né, Freestyle Collective Que é mais ou menos uma quest de xerifes espaciais Você vai pro sistema de Cheyenne E aí você vai encontrar a cidade lá no sistema de Cheyenne O planeta Aquila e você vai encontrar a cidade de Aquila Chegando lá eles vão falar que tá tendo um negócio no banco Que tem umas pessoas lá presas junto com os caras que vão roubar o banco né E aí você vai ter que tentar persuadir o cara lá Enfim, você persuadindo ou resolvendo a situação O xerife ali vai convidar você pra participar ali do grupo deles né Basicamente isso aqui é uma... Como se fosse uma força policial do jogo E é uma quest focada nisso Em investigação né Uns fazendeiros lá estão sendo ameaçados E aí você vai seguindo algumas pistas né Você tem que seguir o caminho até o cara Aí você vai pegar as pistas E você vai descobrir quem tá furtando as naves e tal E você vai seguir uma quest É interessante né Pelo fato ali de investigação e tal Tem uns momentos bem legazinhos nessa quest Mas eu achei a conclusão meio mé A reviravolta dela é meio mé Né Por isso que eu coloquei ela aqui na das quests mais fraquinhas ali Entretanto Recompensas né Lembrando né Se você não quiser ver a recompensa pra não Assim não vou dar spoiler de história mas Se você não quiser Se quiser ter uma surpresa Pule pra você saber sobre o próximo grupo A recompensa aqui é uma nave que a gente ganha deles E é uma nave diga-se por sinal Muito interessante tá É uma nave boa Ela tem boas coisas Não é das melhores naves que você vai pegar no jogo Mas com certeza se isso aqui for uma das primeiras quests ali Que você fizer Dos grupos grandes É uma nave que talvez você vá usar bastante Ela é boa né E tem muitos atributos interessantes E você tá ganhando uma nave aí de graça né Fora isso você vai ganhar também Vários créditos por completar as missões Mas você não ganha tanto crédito Entretanto essa nave vale uns 50 e poucos mil créditos aí Então tecnicamente você já ganha um dinheirinho a mais Caso você não vá utilizar esta nave Tá Então é uma boa recompensa aí Bem Vamos lá né Em segundo lugar Nós temos aqui A quest dos piratas A frota escarlate Essa quest aqui Requer um passo a mais pra você desbloqueá-la Um dos passos é você se juntar Ao ser A United Colonies Que foi ali que eu já falei sobre ela né Ao você se juntar e fazer ali Uma das primeiras quests pra ele Vai abrir pra você no menu Ali uma quest pra você se juntar Ali a frota escarlate né A segunda opção é você ser pego Cometendo algo errado Tipo um furtozinho ali E aí você paga o que você deve Devolve os itens roubados Se você vai meio que preso né E ali você também vai ativar Essa quest Sem você precisar Tecnicamente entrar na UC Então são dois caminhos Que você pode acessar essa quest Basicamente Essa quest é bem bacana Pelo fato de que você vai Entrar nela Como um agente duplo Então você vai se juntar a ela Mas na verdade Você vai estar reportando A uma divisão ali né Que é a Death Seas O que tá acontecendo E o objetivo dessa quest É desmembrar Ali este grupo pirata Então basicamente Você vai entrar e vai virar Um pirata aqui espacial no jogo Onde você vai descobrir Sobre um grande roubo e tal Tem muitas coisinhas bacanas Aqui sobre essa quest né O legal dela é que você pode escolher Sim se você vai querer né Continuar como um agente duplo Ou se você vai ali né Seguir e ser fiel aos Piratex E isso aí é bem bacana né Porque você tem essa escolha Mas não importando a escolha A recompensa vai ser a mesma Dessa quest Fique tranquilo tá Então vamos falar da recompensa dela Pule pro próximo Caso você não queira saber Da recompensa né E quiser ter a surpresa A recompensa É a quantia linda De 250 mil créditos Pois é Bastante crédito Vale mencionar que também Uma das melhores naves do jogo Você pode adquirir Estando aqui dentro né Você não necessariamente Precisa zerar Terminar a quest pra isso Mas tem uma nave bacana aqui Mas essa daí você tem que comprar Mas você ganha 250 mil créditos Que é uma boa quantia E não importa o caminho O lado que você escolher Você vai ganhar Desta mesma forma Tá E por último Nós temos a Ryujin Industries Que virou a minha quest Favorita Ali do jogo Acho que só tirando a quest Principal que ela é mais Elaborada né Eu vi que a Ryujin Dividiu as pessoas Tem gente que não gostou dela Eu achei muito bacana E se você jogou Skyrim Ela é a guilda dos ladrões Aperfeiçoada Futuristicamente Então É bacana Por causa disso Pra você se juntar A esse grupo É muito fácil Você vai ter que ir Ali no planeta De neon Que fica no sistema Volley Né E ao entrar ali na cidade Né Vai ter tipo Um Um terminal ali Da Ryujin Onde você pode aplicar Pra trabalhar Na empresa Talvez Se você já passou por ele Tem um terminal Desse daí Que fica lá em Atlântida Tipo Na primeira cidade Que você visita Pode ser que você já até Tenha a quest ativada De você se aplicar A esse trabalho Da Ryujin Se aplicando a esse trabalho Vai começar uma linha De quests De Sabotagem Empresarial Espionagem Hackeamento Stealth Também Tem bastante stealth Né Que você tem que entrar Tentar hackear computador Implantar provas É muito bacana Eu achei muito legal É o tipo de quest Que eu gosto muito Tá Eu achei ela Bem Divertida Então pra mim Essa daí foi a melhor Quest do jogo O grande ponto negativo Está em torno Da recompensa É uma quest Que te dá Uma recompensa Bem fraca Na real Você basicamente Não ganha Nada de incrível Assim né Você não ganha dinheiro Tudo bem que as recompensas Ali São boas Quantinhas de dinheiro A única coisa Que você ganha É um setzinho Que aumenta O seu stealth Caso você queira Estar fazendo A build de stealth Aí Né Mas fora isso O máximo que tu ganha É um escritóriozinho No lugar deles lá E Assim É um escritório Muito Café com leite Porque você não pode Né Diferente de uma casa Você não pode nem Customizar o seu escritório Ele só Fala ali que é seu E você tem um escritóriozinho Né Que não serve Pra nada Então a recompensa Dessa quest Não é das melhores Claro que durante Essa quest Você pega Umas arminhas maneiras E tal Mas no final Mesmo aquela Grande recompensa É só grana E não é uma grana Muito expressiva E bem Esse aqui são todos Os grupos principais Que nós temos Em Starfield Tá E você pode se juntar A todos eles E né Você já sabe Mais ou menos Como vai funcionar E como que é A recompensa De cada um Caso você queira Focar em alguns De acordo com a sua Necessidade Ou diversão Do jogo E deixar pra fazer Depois o resto Eu recomendo fazer Todos porque Eles são conteúdos Secundários Mas meio que Assim É parte do jogo Você explorar Esses grupos Né É a intenção Do jogo Que você explore E você descubra Mais sobre o mundo E enfim Do jogo ali O universo do game Mas basicamente É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popó Até a próxima E tchau